Fala pessoal, aqui é a Educação Canina, tô aqui pra mais um episódio que vai ser um episódio múltiplo de perguntas do dia, né? Hoje eu vou responder, eu acho, umas três ou quatro perguntas de algumas de vocês que deixaram aqui nos comentários do canal do YouTube E a gente vai falar um pouco sobre algumas das questões que vocês mandaram, a gente vai falar sobre cães medrosos, cães agitados Enfim, uma gama de coisas diferentes, mas antes da gente começar, queria lembrar vocês que semana que vem, final de semana que vem Tem curso já, e no comecinho de dezembro tem mais um curso, tá? Fiquem super de olho no site dos cursos Porque são oportunidades fantásticas de vocês virem, conhecerem um grupo de pessoas e trabalharem com os cães de vocês na prática, tá? Pra saber mais sobre os cursos, gente, basta entrar no site em dogworkshop.com, que tá aqui, tá? Quando vocês entrarem no site, vocês vão ter logo na primeira página aqui, todos os cursos que a gente faz, tá? Desde o Escola pra Cães, Cola Eletrônica, o Seminário de Resolução de Problemas com Cães Domésticos Urbanos Os Webinários, os Encontros da Aldeia, o curso online de Cola Eletrônica que também tem aqui, eu vou falar bastante sobre isso, tá? Logo aqui embaixo... Desculpa, vocês vão ver o calendário dos próximos cursos Então agora, 28 e 29 de novembro, a gente tem o Resolução de Problemas com Cães Domésticos Urbanos Esse curso é fantástico pra todos vocês que estão tendo problemas com os cães de vocês, tá? Ele é super objetivo e focado em soluções pra boa parte dos problemas que vocês me mandam, as perguntas que vocês me mandam aqui, tá? A diferença é que vocês vão ter a oportunidade de trabalhar isso na prática com os cães de vocês Então vai ser 28 e 29 de novembro, aqui em São Paulo Pra saber mais, basta entrar aqui e clicar no link que vocês vão descobrir todo o processo direitinho, tá? Logo depois disso, dia 10 de dezembro, vai ser 10, 11, 12 e 13 de dezembro Tem o curso de Cola Eletrônica, tá? Pra aplicação pra Cães Domésticos Urbanos Então esse curso é sensacional pra quem quer aprender de verdade a trabalhar com cola eletrônica, com cães domésticos urbanos Dos mais pequenininhos até os maiores Pra vocês entenderem a dinâmica de comunicação do cola eletrônica Como fazer isso na prática com seus cães, tá? De verdade, não percam essa oportunidade Se vocês estão interessados em aprender mais sobre cola eletrônica Essa é a chance de vocês, tá? E logo em janeiro, a gente tem a próxima edição do curso de escola pra cães A gente fez uma edição em outubro, foi muito bacana, tá? Esse curso é super voltado pra todos vocês que querem trabalhar com cães Trabalhar com múltiplos cães Explorar um pouco a carreira de vocês dentro do universo de comportamento canino Dentro de uma dinâmica de negócio Que pode ser dentro da sua própria casa Pode ser dentro de um espaço maior Mesmo que seja uma dinâmica um pouco menor Mas a ideia é vocês entenderem o que tem por trás do negócio pra cães Como construir a sua marca Como desenvolver as suas técnicas Como identificar o que é que você consegue Consegue entregar de produto final O que é que você não consegue Enfim, como documentar o seu trabalho Como fazer de verdade um trabalho legal entre grupos de cães Então é sensacional, um curso super completo Eu de verdade aconselho todo mundo que tá afim de entrar nessa carreira Ou já está e quer repaginar o seu processo todo Dá uma olhadinha aqui no site, tá? Então cada curso, além de tudo a gente tem aqui no site do Indog A gente tem o link do grupo de suporte que a gente faz Que é um grupo que a gente roda no Facebook Pra as pessoas que estão afim de ter um apoio à distância Então tá aqui o link do grupo de suporte E tem um programa de desenvolvimento pessoal e profissional também, tá? Que é como se fosse um curso individual Que a gente faz com as pessoas Que estão afim de aprender um pouco mais Seja no lado profissional, quando a gente fala São profissionais que querem aprender um pouco mais Desenvolver melhor as suas técnicas de adestramento Ou até de trabalhar um pouco mais o lado de negócio De uma forma mais específica E no lado pessoal pros donos de cães Que querem ter esse contato comigo Com o pessoal do Bangalô mais próximo Então são três dias de acompanhamento pessoal São 15 horas de curso Pra gente trabalhar com tudo que vocês precisam, tá? Provavelmente, gente No fevereiro ou março A gente vai ter uma edição do curso intensivo De comportamento clínico Tem bastante tempo que a gente não faz Mas a gente deu uma repaginada E vai ficar bem legal também Então não deixem de dar uma olhada aqui no site, tá? Endogworkshop.com Logo no menu de cima Vocês vão ver aqui Cursos presenciais Tem toda a lista aqui Cursos online Tem toda a lista aqui As datas dos próximos cursos estão aqui Enfim Todo o processo tá bem bonitinho aqui No site pra vocês darem uma olhada, tá? E outra coisa Eu queria lembrar vocês também Pra vocês que gostam do meu material aqui Vocês gostam do que eu faço aqui nesse canal Vocês querem apoiar financeiramente o meu trabalho Não deixem de dar uma olhada No site do Apoia-se Que é esse daqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês O site do Apoia-se Nada mais é do que uma plataforma Onde vocês podem apoiar Com recompensas mensais, tá? 10 reais ou mais 50 reais ou mais Ou 150 reais ou mais Dentro de cada pacote desse Vocês têm alguns benefícios Vocês vão ter acesso a todas as aulas do webinário Todas as aulas dos cursos online Que a gente faz Dependendo do valor que vocês Que vocês contribuem por mês Além disso É a partir de 50 reais por mês Vocês ganham uma consulta por Skype por mês Comigo Então é uma forma bacana De vocês apoiarem meu trabalho De darem esse incentivo financeiro Pra todo esse material Que eu coloco pra vocês aqui, tá? Então se vocês quiserem saber mais Dê uma olhada Eu vou deixar aí embaixo Aqui no link do vídeo O link é apoia-se Barra Educação Canina É só vocês entrarem nessa plataforma aqui Que vocês vão encontrar, tá? Eu super agradeço A todos vocês que apoiam Já apoiaram Continuam apoiando meu trabalho Isso com certeza ajuda bastante Eu continuar fazendo esses vídeos Aqui pra vocês, tá bom? Mas é isso Deixando isso de lado Vamos pras perguntas Que a gente vai Debater um pouquinho aqui com vocês, tá? Primeira pergunta que eu vou responder hoje Veio do Alain Alain perguntou Qual a idade ideal do Akita Pra o início de treinamento? Obrigado e parabéns Alain, meu bem Obrigada Por mandar sua pergunta, tá? E a primeira coisa que eu vou falar É o seguinte Não existe Eu não gosto de especificar Muitas coisas em relação à raça Nesse sentido Principalmente nesse ponto específico Da sua pergunta Você perguntou Quando começar o treinamento? A minha resposta Pra essa pergunta É sempre a mesma Qualquer cachorro Que entrar na sua casa Independente da raça Ou idade O treinamento começa No dia que ele chega, tá? Óbvio que quando a gente fala De filhotes pequenos Eu quero deixar Algumas ressalvas pra vocês Primeiro Evitem pegar filhotes Muito jovens, tá gente? Quando falo muito jovens É 45 dias 50 dias, tá? Eles são muito pequenininhos ainda Eu sei que boa parte das pessoas Dos canis Vendem filhotes muito cedo E às vezes Vocês adotam um cachorro Numa feirinha Alguma coisa assim Quando eles são pequenininhos Mas eu prefiro De verdade Começar a vida com o cachorro Quando ele já tiver Pelo menos Dois meses e meio Ou três, tá? Muita gente imagina Que a fase de filhote Pequenininho É muito gostosa E é muito legal E tem uma parte legal nisso Mas pensando em treinamento E adaptação Vocês vão Quanto mais jovem O cachorro for na sua casa Mais trabalho Vocês vão ter Quando eu falo de mais trabalho É Um filhote de 50 dias Por exemplo Ele é muito pequeno Seu treinamento Vai existir em blocos Em múltiplos blocos Ao longo do seu dia Com múltiplos intervalos O que isso significa Na prática? Isso significa que Você precisa estar em casa Nesse tempo Você precisa ter tempo disponível Para fazer isso com o seu cachorro Você vai ter todo um processo De introdução De alimentação De xixi-cocô No lugar certo Seu filhote vai ser muito novo Para caminhar na rua Ou a usar equipamento De treinamento A única coisa Que você vai conseguir fazer A nível de equipamento Nessa fase É o uso da caixa de transporte Mas mesmo assim Com vários intervalos Ao longo do dia Isso demanda muito de você Por que que eu falo Eu faço essa ressalva sempre? Muita gente não tem esse tempo E não só não tem esse tempo Não tem essa disposição E não tem o conhecimento Para trabalhar bem Nessa primeira fase do filhote Tá? Então eu de verdade aconselho Que quem pegue filhote Para mim a idade ideal De pegar um filhote É com 3 meses Eu acho que 3 meses Ele está no tamanho certinho Bacana Você começa a fazer Um treinamento legal Seu filhote já está Uma idade um pouquinho melhor Para trabalhar a introdução De algumas coisas Que vão ser mais importantes Para ele Mas de qualquer forma Gente Mesmo que você pegue Um filhote de 50 dias Ou se você adotou Um cachorro de 7 anos De 1 ano De 6 anos Não importa O momento que o cachorro Entra na sua casa É o momento que o treinamento Começa Eu quero que vocês entendam A adoção de treinamento E adestramento Esses dias eu estava Ouvindo alguém falar Sobre isso As pessoas As pessoas têm um conceito Meio nebuloso Em relação A o que isso significa Treinamento Na minha visão É tudo o que você faz Com o seu cachorro Para construir com ele O relacionamento De companheirismo Bacana Que você quer ter Com ele Ao longo da vida Ou seja É o processo De construção De hábitos E respostas Que o seu cachorro Tem que ter Para que ele possa Viver bem com você A longo prazo Então muita gente Às vezes Pensa no adestramento Ou no treinamento Só com um trabalho De comandos específicos Outras pessoas Pensam nele Como modificação Comportamental Mas ele é um mix Das duas coisas E eu acho que Para clarear Para todos vocês Vocês não precisam Seguir um padrão Específico De comandos Para o seu cachorro Aprender O que você precisa Ter primeiro É uma noção De o que você quer Que esse cachorro Faça na sua vida Na sua casa Quando você pegou Esse cachorro O que você imaginou Que seria o papel dele Para você Então muita gente Imagina que o cachorro Vai ser naturalmente Esse companheiro Que vocês veem Nos filmes Nas séries Na televisão Mas isso é um processo A ser construído Então nunca esqueçam Que cachorro É uma outra espécie Eles são predadores Os hábitos naturais Deles são totalmente Diferentes dos nossos E tem muito Do nosso elemento Da nossa habilidade De intervir Para a gente modificar E criar o comportamento Que a gente quer No nosso cachorro Eu vou dar exemplos Para vocês Quando eu falo Para todos vocês Começarem a vida Do cachorro E a primeira coisa Que vocês tem que investir Em uma caixa de transporte É porque Um dos maiores problemas Um dos problemas mais comuns Na verdade Que eu vejo Que eu respondo aqui Constantemente nos vídeos São pessoas que tem Cães agitados demais E as pessoas tem dificuldade Em lidar com o cachorro No dia a dia Dentro de casa Isso acaba acontecendo Mais simples A sua pergunta É no dia que o cachorro Chega em casa Que começa o seu treinamento Pensando por essa linha De raciocínio Pensando que Eu vou começar hoje Um treinamento com o cachorro Que vai viver comigo Para o resto da vida Tudo o que você faz Com o seu cachorro É treino Mesmo que você Não seja consciente disso Então quando você Deixa um filhote De dois meses Ai desculpa gente Quando você deixa Um filhote de dois meses Solto dentro da sua casa Você está treinando ele Para fazer o que? Para fazer o que ele quiser Quando você O seu filhote chora Por qualquer motivo Você pega ele no colo Você está treinando ele Fazer o que? Toda vez que você chorar Eu pego você no colo E por aí vai tá gente Então tudo é treinamento Não pense no treinamento Só como senta Deita Fica Volta para mim Em place E assim vai tá Isso são comandos Que a gente ensina Para facilitar a vida Do cachorro com a gente Mas absolutamente Tudo que você faz É treinamento Lembrem o seguinte Tá gente Os comandos Que a gente ensina Para o cachorro Só são uma camada De comunicação Que a gente faz Para que a gente Possa se comunicar E desenvolver Uma dinâmica Mais bacana Com o cachorro Dentro de casa Uma dinâmica Mais previsível Mas realisticamente Falando É a sua postura É o que você permite É o que você não permite É o que você motiva É o que você corrige Essas coisas No final das contas Tem muito mais a ver Com o estado mental Do cachorro Com a relevância Que você tem Dentro dessa relação Com a forma Como esse cachorro te vê Se ele te respeita Ou se ele só adora você Então São duas vias Muito importantes Para vocês entenderem No que é o treinamento Tem a parte de comandos Que é legal sim Mas tem o relacionamento E a forma como o cachorro Te enxerga A sua relevância Dentro dessa relação Que está muito ligada A sua habilidade De intervir E modificar o comportamento Desse cachorro Então é lado mental Lado físico Tudo junto Parece complexo O que eu estou dizendo Mas não é É só a forma Como você vive Com o seu cachorro mesmo Tem pessoas Que não tem Nenhum conhecimento Sobre treinamento De cães E vivem super bem Com cães Porque é instintivo Dessas pessoas Definir o que é certo O que é errado Ou seja O que faz Essas pessoas Serem diferentes E terem sucesso Com seus cães Mesmo sem nunca Ter treinado Cachorros na vida Essas pessoas Terem uma visão Muito clara Do que elas permitem E do que elas não permitem No final Tudo gira em torno De permissividade O que você permite O seu cão fazer Sem intervenção Você está motivando E o que você não permite Você tende a cortar Muito rápido E isso tem Nuances diferentes Se a gente pensar Em idade E casos específicos Mas no coração Da coisa Mais ou menos É por aí E planejamento Acho que é uma palavra Importante Muita gente não pensa Muito no que ela espera Do cachorro Quando pega o cachorro Eu sei que pra muita gente Que tem um coração grande Eu também tenho Você vê um cachorro Você se apaixona na hora Você quer trazer ele pra você Mas muitas vezes A gente não para e pensa O que eu vou fazer Como é que vai ser minha vida A partir de agora Com esse animal O que eu vou fazer com ele E o que eu quero que ele seja E as vezes a gente Se atropela E deixa a coisa acontecer E no final das contas A gente acaba ficando Com o cachorro Bem mais complicado Então é mais ou menos Por aí Tá gente Então a idade Eu não entrei muito Na esfera da raça Que você falou Alão Eu sei que muita gente Pensa no Akita Como o cachorro mais perigoso E realmente Ele é um cachorro mais difícil Não é um cachorro Que eu recomendo Pra qualquer pessoa Mas a realidade É se você pega Um cachorro desse cedo Você vai começar cedo Qual que é a diferença Das raças E por que eu não entrei Tanto nesse mérito Todas as raças Vão ter predisposição específica Para uma ou outra coisa Como a gente sabe Que tem raças Com reputações mais perigosas E o Akita É um desses casos Eles são cães grandes Eles são cães mais desafiadores Tendem a ter personalidade Mais forte Não são muito O perfil dos cães ocidentais No sentido de Eles não são aqueles Cachorros brincalhões Que gostam de fazer acontecer Eles são mais reservados Como os cachorros orientais são Quando eu falo De cachorros orientais Eu estou falando de Não só os Akitas Mas os Shibas Os Shaos Os Sharpês Todos esses cachorros Você vai perceber Que eles são cachorros Um pouco diferentes Mas dito tudo isso Se você tiver um bom planejamento E souber o que você está fazendo Desde o início Você pode ter Excelentes cães orientais Vivendo com vocês Do mesmo jeito Tá? Então Várias regras vão valer Para todos vocês Independente da raça Planejamento no início Comece com restrição Seja muito claro Na sua direção Não dê Toda liberdade Para o seu cachorro Assim que ele chegue em casa Não espere os problemas Acontecerem Para buscar ajuda Quando você realmente Não sabe o que fazer Tá? Sempre lembre Que você não está Para a galera Que tem filhotes aí Lembre que vocês Não estão criando filhotes Vocês estão criando cachorros A fase de filhotes Passa super rápido Tá? Coisa assim Os seis primeiros meses Passam que nem um raio Quando você vê Seu cachorro já está grande E muitos desses hábitos Que são criados Nessa primeira fase Podem ser um problema Grande lá na frente Eu acho que muita gente Que tem aquitas E chau chau principalmente Criam muitos problemas Tem muito problema Com esses cachorros Justamente por isso Tá? Quando você dá muita liberdade Para um cachorro Principalmente quando a gente Fala de um cachorro Que tem personalidade mais forte Um cachorro Que tende a te desafiar mais E esses sinais Você vê logo Desde o início Da vida do cachorro Isso se torna um problema Muito sério Lá na frente Tá? Então Talvez a única diferença Que eu falaria Em relação a raças específicas Seria Se você vai pegar Um cachorro De uma raça Um pouco mais forte Com a predisposição Para ser um cachorro Mais desafiador Esteja mais atento E aí sim Faça um planejamento Mais certinho Para o que você quer Desse cachorro Tá? Não deixe esse cachorro Lá fora sozinho Não dê liberdade Para o cachorro Fazer o que ele quer Trabalhe nesse cachorro Logo no início De repente Traga uma ajuda profissional Desde cedo Para que você possa Identificar talvez Coisas que Para você Na sua leitura Não sejam tão fáceis De enxergar Mas outras pessoas Com mais experiência Vão poder enxergar Trabalhe nisso cedo Tá? Comece com os equipamentos De treinamento bacana Faça um planejamento legal Você pode ter Um excelente cachorro Tá? Então eu acho que Eu não entrei tanto No mérito das raças Por causa disso Que eu acho que você tiver Se você escolher a raça Que você quiser Macho, fêmea Castrado ou não Não importa se você tiver Um bom planejamento Tá? Se você souber O que você está fazendo Com o seu cachorro Todos eles podem ser Cães excelentes Tá? Claro que vão ter Variações na esfera De indivíduo Cada cachorro Tem suas particularidades E eu acho que o Akita Absolutamente não é Cachorro para todo mundo Tá? Principalmente para donos De primeira viagem Como várias outras raças Também não são Tá? Então não é específico Do Akita isso Eu não acho que Rosca e Siberiana São para donos De primeira viagem Eu não acho que Charpei São para donos De primeira viagem Enfim Tem uma série de cães Que eu não acho Que são para donos De primeira viagem Mas o ponto é Se você realmente Quiser fazer acontecer Se você tiver afim De aprender E fazer do jeito certo Absolutamente Você pode ter Excelente cães Sempre considerando As características De cada indivíduo E essa leitura Você pode fazer Logo desde cedo Então um cachorro Com três meses Vai te falar Muita coisa Sobre quem ele é E quem ele vai ser Ao longo da vida Então A raça É importante A raça é secundária Na minha opinião Tá? Eu acho que O mais importante É você saber O que você quer fazer Com esse cachorro E ter a habilidade De pôr-se na prática Dentro da sua vida Isso é o mais importante Tá bom? Mas obrigado Pela sua pergunta Alon Sensacional Tá? A próxima pergunta Que eu vou responder E veio do Cláudio Cláudio fez uma pergunta Que vai pegar muito Vai ser muito legal Para a gente fazer Uma sequência Do que eu acabei De falar Para o Alon Tá? Cláudio falou Boa tarde Eu tenho um Golden Retriever De um ano E sete meses Muito hiperativo Pula em todos Colocá-lo para dentro de casa Só se amarrar Gosta de pegar panos Dorme no caminho Se chegar a gente Tem que prendê-lo Não morde Mas machuca com os pulos Como você pode me ajudar? Ainda não tive condições De adestrá-lo Cláudio Essa é uma pergunta Que eu recebo Toda semana Tá? Dia sim Dia não Em variações diferentes Mas com a mesma raiz De problema Tá? E é por isso Que eu falei Na pergunta do Alon Sobre a questão De planejamento E principalmente Restrição No início da fase Da vida do cachorro Tá? O curioso com você aí É Eu acho que a gente Vai entrar numa história Bacana sobre restrição E o tempo útil Que você tem com o cachorro Tá? Você mencionou Seu cachorro é super jovem Ele é mais ou menos Da idade da Emma Da minha cachorra aqui Tá? E muita gente Que pega cães grandes Não imagina muito O que ela precisa fazer Com esse cachorro Para que ele possa Conviver bem Dentro de casa Uma vez que ele Chegue no tamanho Que ele vai ficar De verdade Golden São cachorros grandes Muita gente Se atrai por eles Porque eles são Super bonitinhos Eles tem uma fama Super bacana Que todos eles São dóceis São massa São isso e aquilo Mas eles são cães Bem estabonados Bem agitados E se você deixar Ele se torna Um problema muito grande Não é à toa Que tem muita gente Que desiste dos golden Justamente nessa fase Que você tá Tá? Você mencionou Que ele tem caninho E muitos de vocês Vão me perguntar Ah Raquel Você falou sobre Caixa de transporte Nesse caso específico Ele tem um caninho Se ele tinha restrição Por que ele se tornou Esse cachorro? Porque o caninho Ele é diferente Da caixa de transporte Tá? E mesmo que você Quisesse usar um caninho Que eu não recomendo De verdade Eu prefiro Caixa de transporte Para todos os cachorros O que provavelmente Aconteceu com você É que você mora Numa casa Você tem uma área Externa grande Você deve ter pensado Em adquirir esse cachorro Justamente pelo espaço Que você tem Mas provavelmente Você não pensou Em trabalhar esse cachorro Para que ele fosse Um cachorro de verdade De família Muito provavelmente Não tô dizendo que é real Pode ser que eu esteja Engenado no seu caso Tá Cláudio Mas assim Muita gente passa Por esse mesmo processo Às vezes esse cachorro chegou Provavelmente esse cachorro chegou Ele era pequenininho Ele era uma graça Todo mundo achava ele massa Todo mundo brincava com ele Mas logo nas primeiras semanas Você começou a ver Como era difícil Fazer ele parar Então toda vez Que você queria Que ele parasse Você basicamente Colocava ele no caninho Ou você deixava ele lá fora Então O que que acabou acontecendo Esse cachorro Acabou não tendo Uma referência Do que realmente Ele deveria fazer De acordo com a sua orientação E muita gente Que mora em casa Cai nessa mesma armadilha Ah o cachorro tá dando trabalho Eu vou deixar ele lá fora O cachorro tá dando trabalho Eu vou deixar ele lá fora Não importa se você tem Um terreno de 50 metros quadrados Ou de 5 mil metros quadrados Deixar o cachorro lá fora Sozinho Só vai ensinar o seu cachorro A ser mais selvagem E descobrir o mundo Do jeito dele Se você quer de verdade Ensinar o cachorro A se comportar dentro de casa Você precisa pegar esse cachorro E trabalhar esse cachorro Dentro de casa Talvez você tenha perdido Uma janela legal De oportunidade Quando ele era mais jovem Mas ele é super novo ainda E absolutamente É possível recomeçar E a diferença Da caixa de transporte Pro canil Principalmente no caso Como o seu É A caixa de transporte Pra ele Ficaria dentro de casa Se ele tiver O que você teria que fazer A partir de agora É começar a trabalhar Esse cachorro Com esses momentos De descanso Eu acho que A diferença grande Da caixa de transporte Pro canil é A caixa de transporte Só dá espaço Pro cachorro Deitar De dar uma volta E deitar de novo E ficar em pé Só isso Ou seja Ele não tem muita alternativa A não ser Relaxar Canis São grandes Normalmente As pessoas que constroem canis Constroem um canil grande Pensando em deixar o cachorro lá Num período de tempo Mais longo Então dentro do canil O cachorro começa A ficar inquieto Ele tem oportunidade De andar de um lado Pro outro Ele tem oportunidade De pular Ele tem oportunidade De fazer xixi De fazer cocô De fazer um monte de coisa Então O que é que você Acaba criando O animal de zoológico Entre aspas Que eu chamo Que é aquele animal Que fica de um lado Pro outro no canil Que é um animal Que não sabe deitar E relaxar Ele tá sempre esperando Alguém chegar ali perto Ele tá sempre antecipando Aquelas coisas Então O canil pra mim Não é uma solução legal Eu acho A menos que você tenha Sei lá Um cachorro gigante E você absolutamente Não tenha como Acomodar um cachorro Na caixa de transporte Na mal de todas Mas Que é muito difícil Acontecer assim A menos que você esteja Falando de um dog alemão E assim Existem Caiolas e grandes Que simulam Uma caixa de transporte Que daria pro dog alemão Mas enfim Essas pessoas acabam Deixando esses cachorros Você pode até construir Um canil mais Que simule um pouco O tamanho da caixa de transporte Mas Eu acho que a grande vantagem Da caixa de transporte É primeiro Ela tá dentro de casa Segundo Ela força você A ter uma dinâmica Mais bem planejada Com o seu cachorro Ou seja Você tem a oportunidade De supervisionar melhor O seu cachorro Você tem a oportunidade De corrigir o seu cachorro Quando ele tá inquieto Dentro da caixa de transporte Você tem a oportunidade Todas as vezes Que o seu cachorro Vai sair da caixa Você de verdade Fazer uma coisa bacana com ele Então Tem absolutamente Todo o processo de treinamento Que você teria que fazer Com esse cachorro Tá Cláudio Então Tem a introdução De pressão e relaxamento Na guia Tem o cachorro Sentar Deitar Ir pro place Ficar no place Voltar pra você E andar junto com você Tá Cães Quando as pessoas falam Sobre cães hiperativos Eu fiz uma live Sobre isso um tempo atrás É muito comum As pessoas considerarem Hiperatividade De cara Como Ah porque o cachorro Faz tudo isso Ele é hiperativo Não é que o cachorro É hiperativo Você simplesmente Nunca ensinou Esse cachorro Vai parar E lógico que o cachorro Vai ficar curioso Vai sair Vai bagunçar Vai querer fazer Bastante coisa Mas Absolutamente Boa parte Desses cães Vão Se dar muito bem Exercícios passivos Uma vez que você Comece a praticar Tá A gente fala muito Sobre Treino passivo E dinâmica Dentro de casa E você Acomodar o seu cachorro Dentro da sua vida De verdade O que isso significa Eu acho que isso É uma boa Serve também Como uma boa Resposta A pergunta do Alan Sobre treinamento Né Às vezes a gente Pensa muito No treinamento Como um ambiente Externo O seu cachorro Fazendo várias coisas E sempre em movimento E fazendo isso E fazendo aquilo Mas a realidade É sim Essa parte é importante Tá Mas eu acho que Para todos vocês Que são donos De cães Eu imagino Que todos vocês Tenham o mesmo Objetivo Com seus cachorros Boa parte Das famílias Está disposta A fazer duas coisas Que são importantes Com os cachorros Caminhar com o cachorro Todos os dias E ter o cachorro Dentro de casa Em ambiente doméstico Sem o cachorro Dar trabalho Se a gente fosse pensar Nessas duas coisas Tem duas coisas Que o seu cachorro Precisa aprender Pressão e relaxamento Na guia Para que ele possa Andar junto Com você Sem te dar trabalho Então pressão e relaxamento Na guia Nada mais é do que Um processo Que a gente ensina Ao cachorro Estar perto da gente Quando ele está Perto da gente A guia está relaxada Está tranquila Quando ele se distancia Ou se distrai Ele tem pressão Para que ele possa Voltar para você Então a comunicação Mais ou menos Na forma bem básica De explicar Seria um sim E não na guia E a partir daí Você vai fazer Uma série de coisas Com a guia Com o seu cachorro Porque coleira e guia Vão ajudar você A trabalhar Não só a caminhada Com o seu cachorro Mas todo o resto Dos comandos Que você vai fazer com ele Principalmente na primeira fase Muita gente falha Por querer ensinar as coisas Para os cachorros Sem coleira e guia E absolutamente Isso é fora da realidade Porque você não tem como Controlar o cachorro Quando ele está solto Então Poder manusear O seu cachorro De um ambiente Para o outro Quando você está Dentro de casa Para sair na rua Entrar e sair de casa Subir desse elevador Passar pelo portão Pela portaria Do seu prédio Por aí vai Todas essas coisas São importantes Outra coisa Como que a gente adapta Um cachorro Para que ele fique bem Dentro de casa Talvez o coração Desse exercício É o famoso place Que a gente fala bastante Porque o place Nada mais é do que Você ensinar o seu cachorro A ficar quieto Num espaço específico Você vai começar Isso com o colega e guia Para que ele possa De verdade Ser essa figura De companhia Espectadora Quando você está Ocupado com outra coisa Por que eu foco Tanto nisso? Porque boa parte Das pessoas Trabalham de casa Hoje em dia Principalmente Ou quando não Trabalham de casa Quando estão em casa Estão ocupadas Com coisas diferentes Seja porque a pessoa Está no computador Fazendo alguma coisa Ou está no telefone Ou está vendo um filme Ou está em uma reunião Ou está cozinhando Ou está lavando roupa Ou está sacando roupa Enfim Você quer poder Ter o cachorro No ambiente Simplesmente quieto Deitado E só esperando A hora que você vai pegar ele Para fazer outra coisa E esse esperando Não é numa esfera De antecipação É tipo Eu estou relax Aqui só com você Tá? Eu falo bastante Sobre isso Sobre aonde O seu cachorro está Quando você está cozinhando Aonde o seu cachorro está Quando você está estendendo a roupa Aonde o seu cachorro está Quando você está no computador Aonde o seu cachorro está Quando você está assistindo um filme Quando as pessoas me falam Sobre casos como o seu Que o cachorro Nem pensar em trazer Para dentro de casa Isso realmente eu vejo Como uma coisa Que me parte o coração Porque é absolutamente possível Não é tão complicado assim Se você tivesse Uma prone caller E uma guia Você faria isso amanhã Tá? Então eu faço isso Direto nas minhas consultas Quando eu atendo pessoas Que falam para mim Que o cachorro é agitado demais Eu sempre falo Tenha pelo menos Uma coisa na sua casa Quando eu chegar Tenha a caixa de transporte Eu vou te levar para onde Eu te mostro como funciona Depois se você quiser Você compra Mas por que a caixa junto? Porque você não pode Supervisionar o seu cachorro 24 horas por dia E eu quero Que o cachorro Consiga Levar para frente Esse momento de relaxamento Mesmo quando ele não puder Estar comigo Exemplo Vamos supor que eu estou Tá chovendo Eu tenho dois dias em São Paulo Então você não pode sair Com o cachorro Se eu acordo de manhã E eu quero tirar O meu cachorro Dormiu na caixa de transporte Eu não vou ter surpresa de manhã Eu sei onde ele estava A noite inteira Eu vou lá Na hora que eu abrir A caixa de transporte Eu já ponho o equipamento nele Eu já levo ele para fazer xixi Levo ele para fazer cocô Ele vai beber água Se ele vai comer de manhã Aí depende da roxina de cada um E como vai ser o meu dia? Vamos supor que de manhã Eu não posso sair Eu posso simplesmente Fazer alguns treinos Com esse cachorro Dentro da minha casa Que vai durar 15, 20 minutos Depois disso eu preciso Sentar no computador Para trabalhar Eu vou trazer esse cachorro na guia Eu vou colocar ele aqui do meu lado Ele vai se deitar Ele relaxa E eu trabalho Claro que isso é o produto final Tá? Isso é o produto final De um treinamento Para você basicamente Que nunca fez nada Com o seu cachorro Você vai ter que dedicar Algum período Dos seus próximos dias Dos próximos semanas Para introduzir esse conceito Para o seu cachorro Então Seu cachorro nunca vai aprender A ficar quieto Dentro de casa Se você nunca pegar Uma coleira e uma guia Colocar nele E começar a trabalhar Dentro de casa Tá? Então Eu acho que é super importante Para vocês pensarem Em equipamento de treinamento Também Tá gente? Porque sim Eu sou super a favor De você usar a comida do dia Para acelerar seu cachorro Mas a comida do dia Ela é um pedaço Dessa equação Por quê? Porque eu absolutamente Posso motivar E criar uma associação bacana Por exemplo Com exercício do place Para um cachorro como o seu Golden Gostamento de comer Então Eu posso trazer ele na coleira Na guia Colocar ele aqui E fazer o mesmo processo Que eu faço sempre Quatro patas no place Eu pago Quatro patas no place Sentou Eu pago Quatro patas no place Deitou Eu pago Beleza Olhando por esse lado Eu só estou motivando O cachorro A fazer o que eu quero Tá? Mas principalmente Para cães como o seu Que são absolutamente Impulsivos Quando a gente fala De cães impulsivos A gente está falando De cachorros Que não param Para raciocinar No que eles vão fazer Eles simplesmente reagem O que vai fazer A diferença para você É o seu elemento De intervenção Por isso que eu falei Para você A prong para você A proncola para você Seria absolutamente fenomenal Tá? E ter a prong Nesse início do treinamento Vai te ajudar A interromper A dar um freio Nessa impulsividade Desse cachorro Tá? Mais ainda do que isso Colo eletrônico Tá? Eu uso muito a ecóloga Para trabalhar com os cachorros Hoje inclusive Eu estou atendendo Um casalzinho de orques E é um casal Assim Se você pensar em impulsividade Esses dois orquinhos São o retrato Da impulsividade São dois cachorros Que durante muito tempo Passaram a vida assim Toca a campainha Ah! Alguém chegou Ah! Sabe? Para sair de casa Para passear Ah! Aquela agonia Quando você tem cachorros Assim Nada vai funcionar A menos que você Tenha a oportunidade De intervir Você tem que poder Colocar um freio E desacelerar esse cachorro Para que você comece A treinar ele Então muitas vezes Você vai botar uma coleira E a guia Você vai ter que fazer Uma associação Uma introduçãozinha simples E eu gosto muito Mas muito mesmo De trabalhar com a promcola E com a e-cola Com cachorros assim Por quê? Porque eu sei que é rápido Eu sei que a resposta é rápida Eu sei que é tudo isso Que o cachorro precisa Não é você só pensar assim Ah! Mas você quer acelerar as coisas Não, não é acelerar Eu quero resolver Para um cachorro como esse Quanto mais tempo demora Quanto mais tempo você espera Para entrar com um elemento De intervenção Mais tempo esse cachorro Vai viver nesse estado mental Tóxico De agitação E impulsividade constante Sempre antecipando Alguma coisa que vai acontecer Lembre-se Cachorro não vive muito Tá? Principalmente canhas de porte grande Como o Golden Você está falando aí De uma expectativa de vida De 10 ou 12 anos Isso passa assim Eu quero que o meu cachorro Viva bem Eu quero um cachorro Que tenha qualidade de vida O mais rápido possível Então o elemento de intervenção É absolutamente fenomenal Tá? E não pensem na promcola E color só como uma ferramenta De correção Não é isso que eu estou querendo dizer Quando eu falo de intervir Se eu tenho um cachorro Agitado demais E impulsivo demais Eu preciso Primeiro desacelerar o cachorro Ou seja Interromper esse ciclo de explosão Pra ele Diminuir essa antecipação Parar e prestar atenção em mim Pra eu começar a construir O que eu quero E nessa construção Esses equipamentos de treinamento Vão fazer toda a diferença Muitos de vocês Tem muita dificuldade Pra caminhar com o cachorro Por exemplo Tá? Que é muito o caso Desses yorkinhos Que eu estou atendendo Como é o caso De vários cachorros Que eu atendo Quando você Não consegue Você pega o cachorro Pra sair de casa Quando você abre a porta E o cachorro Quer acelerar na sua frente Você precisa parar Esse cachorro E trazer ele de volta Pra você Da forma mais clara possível Nada como um equipamento Como a Prom Color E a Color Pra fazer isso Com mais clareza Pro cachorro O cachorro precisa entender O que você quer Eu acho que a Color Eletrônica É o melhor equipamento Que tem no mundo De verdade Tá gente? Assim Eu sei que muita gente Não entende muito bem O Color Eletrônico Não entende muito bem Como a coisa tem que acontecer Mas Chame um profissional que sabe Por isso que eu falei do curso Esse curso que eu faço São quatro dias Você pode vir E aprender tudo Sobre o Color Eletrônico Tá? Vocês vão ver muitas coisas Desse tipo Acontecerem na prática Isso é muito legal Pra vocês enxergarem Porque Color Eletrônico Te dá essa clareza Ele te dá essa oportunidade De falar baixo Médio e alto Com o cachorro Que precisa ouvir a sua voz Quando a gente tem Um cachorro impossível E agitado demais É como se você estivesse Constantemente vivendo Com uma pessoa ansiosa Que tá sempre falando Atropelando você Não deixa você falar É impossível conviver Com alguém assim Como é impossível Conviver com um cachorro assim Isso é muito ruim Pra um cachorro Tá? Então Você falou outra coisa Que ele machuca Com os pulos Muita gente Às vezes Imagina Que um cachorro Dócio demais Não é um problema E o que você tá explicando aqui Eu acho que é um ótimo exemplo Pra todo mundo Que acompanha aqui o canal Quando eu falo Que cães que são Animados demais Ou dorses demais Viram talvez um problema Até maior Do que um cachorro Que é mais arisco Do que um cachorro Que é mais cabrilho Tá? Por quê? Porque você tá falando aí De um cachorro Que não consegue se controlar E o fato dele pular E passar as unhas Nas pessoas E jogar as patas Em cima das pessoas Isso rapidamente Se torna Um comportamento invasivo Impossível de conviver com Principalmente quando você tá falando De um cachorro grande Pesado como o Golden Tá? Então De novo Por que a caixa de transporte É tão importante? Por que os exercícios De controle de impulso São tão importantes? Porque são típicos casos De cachorros Que vão começar A ter uma vida muito ruim Se isso não for interrompido Tá? Um cachorro assim Tem que aprender a ficar quieto Na caixa de transporte Tranquilo Enquanto o seu arce Vai abrir a porta Pra receber um rapaz da net Ou quando a visita Vai chegar na sua casa Pra eventualmente Quem sabe Você graduar Pra ter um cachorro no place Quando alguém chega na sua casa Entendeu? Mas eu acho que talvez A lição mais importante Pra todos os cachorros Os domésticos urbanos É saberem ficar quietos Dentro de casa E saberem esperar Por essa direção Eu vou esperar Pra você vir me buscar E dizer que horas A gente vai fazer Alguma outra coisa Ah, agora a gente vai na cozinha Vem, a gente vai na cozinha O que eu faço na cozinha Você deita e relaxa Enquanto eu faço o almoço Depois do almoço O que a gente vai fazer? Ah, eu vou descer com você Pra caminhar Eu chamo você pra mim Você senta Eu ponho ali A gente sai Um cachorro assim Não é difícil de construir Mas pra você construir Um cachorro assim Ele precisa aprender O que é limitação Tá? Cada vez que eu atendo casos De cães mais impulsivos E cães mais ansiosos Como isso fica claro Como esses cachorros Vários desses Já passaram por treinamentos anteriores Muitas pessoas tentaram Trabalhar só com motivação Com esses cachorros E não é o quanto Você motiva o cachorro Mas é o quão clara A sua intervenção é Quão clara você mostra Pro cachorro Até onde ele pode ir Eu quero que você Venha pra mim E sente lá na frente Eu não quero isso aqui E você pulando Por quê? Porque na hora que você pular Pô, eu vou te corrigir Imediatamente Mas eu não vou só te corrigir Uma vez que eu te corrigir Você pôs a bunda no chão De novo Massa Agora a gente vai começar A fazer toda a parte Que é legal desse treinamento Tá? Então as duas coisas Caminham juntas Você falou que você Não teve condição De contratar ninguém Você na realidade Não precisa contratar ninguém Se você fizer Se você Consumir aqui os vídeos E ver o que a gente faz Eu mostro muita coisa Que eu faço com os cachorros E várias outras coisas Do canal do Bangalô Também eles mostram Bastante treino na prática Eu quero muito que todos vocês Principalmente a galera Que tem um orçamento Mais apertado E não consegue Contratar necessariamente alguém Façam vocês mesmos Tá? Você tem uma lição Muito importante Que eu aprendi Quando era nova E meu pai me ensinou Isso com muita clareza É não espere Que ninguém faça por você Faça você Óbvio que eu Absolutamente aprecio O fato de várias pessoas Chamarem a gente Para trabalhar junto É muito legal Você ter a oportunidade De trabalhar com um profissional Mais experiente Mas quando você não pode investir Tá aí o maior incentivo do mundo Para você aprender Você sozinho Sente Largue o Netflix Comece a assistir uns vídeos legais Pegue fase por fase E vá trabalhando com o seu cachorro Mas absolutamente Se você tiver que investir De verdade Agora No seu caso Eu investiria em duas coisas Que vão ser os diferenciais Para você Uma caixa de transporte Para o tamanho do seu cachorro E uma Prone Color Para ele Essas duas coisas sozinhas Já vão te ajudar A começar a ter uma vida Totalmente diferente Com o seu cachorro Tá? E você dá A partir daí Você pode pegar os vídeos E assistir Consumir o material E ver o que a gente faz Com os cachorros Que isso vai fazer Toda a diferença Para você Tá? Mas eu acho que Para todos vocês Assim, de verdade Eu acho que A pergunta do Cláudio É uma pergunta bem legal Para vocês verem Que a gente não inventa Quando a gente fala sobre isso Esses são os casos Que mais surgem Cães agitados demais Dentro de casa E todos esses casos Têm elementos em comum Boa parte desses cães Têm mais liberdade Por mais que você imagine Que não seja o seu caso Cláudio O fato do seu cachorro Ficar na área externa Da sua casa Ficar no caninho O que ele não tem? Então, ou eu acredito Que seja assim Me corrija se eu estiver errada Mas ou ele está solto Do lado de fora Na sua casa Ou ele está dentro do caninho Ou seja Quando ele está restrito Ele está restrito Num lugar que é maior Ou seja Ainda assim lá dentro Tem a possibilidade De ficar circulando E se agitar Ou ele está solto Sem intervenção de ninguém Essa interação Talvez de vocês com ele Começou com a ideia De muita agitação De muita brincadeira Vocês nunca pensaram Que realmente Eu precisava pegar esse cachorro E trabalhar E treinar esse cachorro Para ele ser o cachorro Que eu quero Eventualmente ele se tornou Um cachorro Impossível de conviver com E o que ele mais poderia ter O que mais poderia ser O grande benefício Para vocês com ele Que é esse famoso Cachorro companheiro Que está sempre com você Você não teve E eu acho que muita gente Eu acho que é nisso Que você tem que pensar Eu vou ter vocês todos Tá gente Cães agitados Não são tão difíceis assim Se você começa a apresentar Restrições Você coloca esse cachorro Dentro de uma programação Um pouco diferente O cachorro já muda completamente Então talvez 80% Do seu treino Do seu dia E eu estou sendo bem realista Nesse número Isso é basicamente Para todo mundo Que tem cachorro em casa 80% do dia do cachorro É treino passivo 80% do dia do cachorro O mundo gira Não gira em torno dele Gira em torno de outras coisas E basicamente Nesse 80% do tempo O seu cachorro tem que ficar Tranquilo Relax Só acompanhando você Quieto Os outros 20% Vão ser treinos ativos Caminhada E por aí vai Interação Mas só o fato De você poder sentar No seu computador E trabalhar durante 4 horas E ter o seu cachorro Deitado aqui do seu lado Faz toda a diferença Do mundo Para você E para todos vocês Que tem cães de família Isso não é uma coisa Difícil de conquistar Mas isso exige você Participar mais ativamente Dessa modificação Comportamental do seu cachorro E cortar essa liberdade De escolha Que para muitos de vocês Gera todos os problemas Que vocês tem por aí Tá gente Mas é mais ou menos Por aí Tá Cláudio Eu vou pegar Mais uma pergunta Da Cristina Para a gente fechar aqui A Cristina falou assim Boa noite Eu peguei uma pincher Com quase 2 anos Já foi mãe Mas chegando em casa Ela se esconde Debaixo da cama Morre de medo de mim Não sei o que fazer Cristina Cães metrosos Esses são os cachorros Mais difíceis de lidar Não que eles sejam Impossíveis de lidar Mas se eu pudesse Categorizar entre cachorros Difíceis Eu acho que os cães Mais medrosos Ficariam na primeira categoria Esses são casos Onde eu absolutamente Recomendo a ajuda De um profissional Porque Só uma pessoa Mais experiente Vai ter a sensibilidade De entender os sinais Que esse cachorro Estou te dando Quando a gente Adota um cachorro Que vem de um histórico Um pouco mais difícil Quando você começa A sua jornada Com um cachorro Que já tem uma certa idade Passou por outras experiências E o cachorro é bem retraído É absolutamente importante Você entender O que fazer com esse cachorro Muita gente Tem essa mesma dificuldade Eu já atendi Alguns casos assim E as pessoas Perdem a paciência Porque as pessoas Imaginam Que teria uma relação Fantasiosa com esse cachorro Que o cachorro Vai ser meu amigo Ele vai ficar do meu lado Ele vai me adorar E normalmente Esses cachorros Não querem contato nenhum Com as pessoas Eles preferem ficar No outro canto da casa A última coisa Que eles querem É interação E pra você Quebrar esse processo Você tem que quebrar Em mil pedacinhos E você tem que ter Muita sensibilidade Pra trabalhar com o cachorro De uma forma Que ele realmente entenda E pouca gente Sabe fazer isso Essa é a realidade Por isso que eu acho Que de todos os casos Que eu recomendo Eu acho que todo mundo Se beneficiaria muito De ajuda presencial Mas absolutamente Essencial Pra um caso Como o seu Tá? Caixa de transporte É super legal Esses cachorros Adoram Florescem Com a ideia Da caixa de transporte Porque tudo que eles querem É um lugar tranquilo Que eles possam Deitar e relaxar Mas não é só a caixa É o que você vai fazer Pra trabalhar com esse cachorro Quando ele estiver fora da caixa Cães assim Não é Você não pode ter Uma expectativa De que eu quero um cachorro Que me ama Que me adora Que fique sempre no meu colo Não Ao mesmo tempo Você não pode ter Tanta pena assim Do cachorro Tá? Mas você tem que mover O cachorro no ritmo dele Você tem que acostumar Esse cachorro A chegar mais perto de você E se mover com você Com atividades produtivas Isso é muito do treinamento É muito movimento leve Pressão e relaxamento na guia Andar com o cachorro Num ambiente simples Na cozinha Pra sala Da sala pra casa O place não é um problema Pra cachorros assim Porque tudo que eles querem É ficar parados num canto O máximo que vai acontecer Com o cachorro assim É ele querer fugir do place E voltar pra um outro Buraquinho menor Então você vai Aos poucos Construindo a confiança Desse cachorro Com movimentos simples Com uma dinâmica Um pouco mais Sensível Com menos palavras no início É muito de É uma conexão muito específica Que você tem que ter Com cachorros assim Pra trabalhar É difícil te explicar assim Num vídeo Porque eu teria milhares De outras perguntas Pra te fazer Tá Mas uma coisa Eu posso te falar Tome cuidado Pra não fazer desse quadro Um quadro pior do que ele é Eu conheço pessoas Que adotaram coisas assim Que vieram de situações Muito mais longe Do que ideal E porque as pessoas Viram nessa cena Do cachorro com medo E se afastando E com aquele olho De Aquele olhar de Ai meu Deus Não me toque As pessoas acabaram Colocando cachorros Assim numa bolha E o cachorro Fica cada vez pior Então muitos desses cachorros Eventualmente progridem Pra serem cachorros Que avançam em você Quando você chegar Perto deles Ou Às vezes a pessoa Até consegue trazer o cachorro Pra ele E se tornar absolutamente Possessível com a pessoa É um cachorro Que não sabe fazer nada Sozinho Então Eu atendi já O caso assim De um pincher Inclusive Que virou um cachorro Extremamente difícil Que latia pra tudo Que tava sempre No colo da pessoa Que não sabe Malha e malha Conseguir andar no chão De tanto que ele ficava No colo da pessoa Porque todo mundo Sempre teve pena Então No final Você nunca vai ajudar Um cachorro assim Se você quer que o cachorro Saia dessa bolha de medo E ele realmente Deixa o passado pra trás Você tem que deixar O passado pra trás Mas Eu absolutamente recomendo você Ter ajuda profissional Presencial Tá Não é Qualquer pessoa Que sabe lidar Com cachorros assim E não é qualquer coisa Que você faz Com um cachorro assim Tá Antes de pensar Em qualquer treinamento Específico Com esse cachorro Você tem que Quebrar um pouco Esse momento É como se o cachorro Estivesse num Pânico mental Que ele não sai Então você tem que No início Simplesmente se mover Com ele É uma coisa bem específica Então Eu acho que seria ótimo Se você pudesse Investir em ajuda Presencial Profissional Tá De novo Não é qualquer pessoa Que sabe fazer esse trabalho Muita gente Eu acho que é importante Vocês olharem o material Dos adestradores Que vocês querem Eventualmente contratar Tá Eu sempre falei isso Principalmente pra vocês Que tem cães mais medrosos Tá Cuidado com esses cachorros Eu acho que As pessoas que adotam Esses cachorros Correm alguns tipos De riscos específicos Um É Aprisionar o cachorro Nesse estado De medo E lamentação Pro resto da vida Quando você só sente Pena do que você vê E você não é capaz De passar pelo processo Um pouco mais complicado De destravar esse cachorro Ou segundo De uma grande frustração De você imaginar Que você ia dar Uma vida maravilhosa Com um cachorro Como esse Quando na realidade O cachorro Quer zero relação com você Então Esses dois casos Tem fins que não são Nada legais Então eu acho super importante Vocês terem ajuda Profissional presencial Pra que vocês possam entender Melhor como lidar com isso Tá De novo gente Eu Eu sempre falo Sobre os cursos Porque eu acho Que a diferença do curso Pra um atendimento Presencial É no curso Vocês vão ter a oportunidade De ver outros casos Com outros cachorros E vocês vão ter a oportunidade De tirar dúvidas E ver as situações Acontecendo na prática Tá Eu acho que É extremamente valioso Os cursos são legais As turmas são pequenas Tá Não são turmas enormes Eu gosto de manter As turmas relativamente pequenas Justamente pra gente ter Essa interação Com os alunos E dar a oportunidade Pra todo mundo Tirar suas dúvidas E todo mundo ter a oportunidade De pôr a mão na massa E trabalhar com os cachorros E é importante Vocês verem esse processo Então eu acho que Principalmente quando a gente fala De cães mais fechados Cães mais inseguros Essa leitura de linguagem corporal É uma coisa que muita gente Fala sobre Mas pouca gente sabe E realmente vê O que tá acontecendo ali Então você entender O timing de treinamento De cada cachorro Por mais que a gente fale De um ou outro exercício em si Por exemplo O próprio exercício do place Por si só É Ter um meio do caminho Pra muitos cachorros Que é complicado Não só no place Mas em vários outros exercícios Por exemplo Quando você faz Introdução de prong Pra algum cachorro Quando eu falo De colocar uma colher No pescoço do cachorro Muitos cachorros Que nunca colocaram Vão ter uma reação horrível Esse meio do caminho Que talvez seja A parte mais complicada Do treinamento Eu acho que muita gente Precisa ver Às vezes isso acontecer Porque as pessoas Não tem tanta noção Do que isso significa E a gente imagina Que é só O antes e depois O antes e depois E o antes e depois É massa Você vê essa diferença Mas você tem que entender Como é que você chega No depois Como é que você sai Do antes e chega no depois Eu acho que nos cursos É muito legal Vocês terem essa noção Tá Treinamento de cães Gente As coisas não são perfeitas Você vai ter que ajustar O seu treinamento De acordo com cada cachorro Você vai ter momentos De objeção E principalmente cães medrosos São os cães Que mais vão mostrar objeção Tipo tirar talvez Mover Tirar um cachorro medroso Do lugar Muitas vezes é um problema Às vezes o cachorro Se esconde Não quer chegar perto Ele se joga no chão Ele grita Ele late Às vezes a pessoa fica Ai meu Deus Seu corpo tá machucando E não é Às vezes o cachorro Precisa passar por esse processo E quando a gente não faz O cachorro passar por isso A gente tem um problema Bem maior Tá Então vale muito a pena Os cursos Tá Como eu falei Pra você Que tem um cachorro medroso Todos vocês que tem Chame ajuda profissional presencial E se vocês tiverem a oportunidade Viam no curso Eu super encorajo Todos vocês que são donos de cães A virem no curso Eu acho que É uma oportunidade muito legal Pra vocês Verem o trabalho Com outros cachorros E verem o desenrolar Desse processo todo Com o cão de vocês Tá Eu As consultações legais São serviços diferentes Mas eu acho que o curso Te dá mais amplitude Na noção Do que você vai realmente ver O que você vai absorver É super legal As pessoas que vêm no curso São pessoas massa Vocês vão ter a oportunidade De ver o processo Com cachorros diferentes Eu acho que isso também Abre um pouco a cabeça de vocês Porque Às vezes com o cachorro de vocês É de um jeito Com outro cachorro é de outro Introdução de pronga Às vezes com alguns cachorros É super simples Com outros é mais complicado E o processo Por exemplo Todo do colar eletrônico Eu acho que é uma coisa Muito valiosa Pra todos vocês Vocês que são novos profissionais Querem ver como esse processo funciona Venham no curso Tá E vocês que são donos de cães também De repente Você tá considerando Trabalhar com o seu cachorro No colar eletrônico E eu gosto de fazer Uma ressalva super importante Não é todo profissional Adestrador Que sabe trabalhar O colar eletrônico Da forma correta Na minha opinião Tá Então sejam muito atentos Quando vocês verem O material das pessoas Em relação ao colar E sejam muito atentos Ao processo Que as pessoas divulgam E mostram pra vocês Eu amo a colar eletrônica Mas eu sempre faço Essa ressalva E falo Aprendam a usar ela Do jeito certo Ela pode ser A melhor ferramenta Que você vai ter Pra trabalhar Com o seu cachorro Ao longo da sua vida Mas se você também Não souber o que você tá fazendo Você também vai ter Um problema sério Tá Então tá aí o curso É oportunidade legal Quem não puder Vir até São Paulo E quiser aprender mais Sobre o colar eletrônico Tem o curso online De colar eletrônica É só olhar lá No site do Indong É uma oportunidade legal também São cinco semanas de aula Uma aula por semana E vocês têm acesso A todos os vídeos Que a gente tem No grupo fechado Do Facebook A gente fez alguns vídeos De tutorial Desde a programação Do equipamento Que equipamento comprar Como usar Como colocar Como introduzir Todos os vídeos Estão prontos lá Além das nossas cinco Sessões juntos Pra vocês tirarem Todas as dúvidas de vocês Tá Então fiquem de olho Eu adoro os cursos Eu gosto dessa interação Gosto de conhecer vocês Quando vocês vêm aqui Ter a oportunidade De ver os cachorros de vocês Ver a habilidade de manuseio De vocês E a gente lapidar Isso tudo aí junto Então são oportunidades Sensacionais Tá Então quem quiser saber mais Entra lá no site Indogworkshop.com E a gente espera vocês No curso aí Tá bom gente Vou ver se nessa semana Ainda faço algumas lives Pra gente conversar Mas é isso Se vocês tiverem dúvidas Sobre esse e outros temas Fiquem à vontade Deixa aqui nos comentários Como sempre Vai ser um prazer Ouvir de todos vocês Tá bom Beijo enorme A gente se vê em breve No próximo vídeo